Olá, eu sou Alexandre Matula e o programa de hoje começa com uma pergunta. Você sabia que diariamente está sendo observado, não só pelas câmeras de segurança pública das cidades, mas perigosamente por criminosos que atuam na rede mundial de computadores, a internet. Eles roubam senhas, atacam sistemas de dados e informações, abrem para o mundo câmeras de circuitos de segurança, o seu estabelecimento comercial, da sua casa. Tudo isso e mais. Este site russo abriu sem autorização cerca de 75 mil câmeras ao redor do mundo. São babás eletrônicas, circuitos de segurança em casas e lojas. O que essas câmeras têm em comum? Todas elas estão com a senha padrão, a senha do fabricante. As pessoas esquecem, quando instalam um novo dispositivo, uma nova câmera, por exemplo, de tirar a senha padrão daquele dispositivo, a senha que o fabricante manda ali. Então, hoje a gente tem na internet sites que expõem essa vulnerabilidade e disponibilizam repositórios que a gente tem câmeras abertas. Então, a gente corre risco, por exemplo, de estar com a nossa câmera aberta para o mundo inteiro mostrando. Então, isso é um risco muito grande. O apartamento de Rui, um consultor em segurança, é cheio de câmeras, porque quando está fora ele gosta de observar pela internet o que acontece com os filhos em casa. As câmeras têm senhas complexas criadas por ele. A nossa residência é um solo sagrado. Então, ele tem que ser privado, onde eu posso brincar com meus filhos, eu posso brincar com a minha esposa, eu posso estar à vontade, eu posso correr com meus filhos em casa sem que alguém que eu não conheço em algum lugar do mundo possa estar explorando naquela imagem, ou vendo, escutando aquele áudio, sem a minha autorização. Recentemente, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, postou uma foto em que a câmera do laptop dele aparece tapada, o que chamou a atenção para o risco de podermos ser espionados quando conectados à internet. Rui tem motivos para fazer o mesmo com o computador, mas pelo que viveu com o modelo smart da TV da sala, que está conectada ao Wi-Fi. Foi a esposa dele que estranhou o comportamento da TV. Ela veio me reclamar que a TV estava se desligando sozinha. Estava com um comportamento estranho. Eu disse, não, a TV não pode estar, ela não tem vida própria. Coincidência ou não, logo depois, a fabricante coreana Samsung soltou esta nota para alertar aos consumidores que há de fato essa possibilidade de seus modelos smart estarem gravando convosco conversas e transmitindo para uma central de armazenamento e que o recurso é ativado quando o reconhecimento de voz está ligado. Imagine só você estar na intimidade de seu quarto e a imagem e o som estarem sendo transmitidos para o mundo. Tem um casal, o casal está na cama, está dormindo, pode estar lá na sua intimidade. Então ele pode utilizar essas imagens, inclusive, para revender, como material adulto e tudo mais. Rui desativou a câmera da TV e deu adeus aos controles de voz e movimento. Agora só usa o controle remoto. É preciso estar atento para não ser vítima de invasão de privacidade por meios informáticos. Essa invasão é considerada crime. A Lei 12.737 de 2012 é conhecida como Lei Carolina Dickmann, porque foi criada a partir da invasão de privacidade vivida pela atriz que dá o nome à lei. Ela teve fotos íntimas, copiadas e vazadas na internet. Distraído, desleixado, você também pode ser um alvo fácil para crimes cibernéticos. Quando acessa uma rede de Wi-Fi grátis, por exemplo, diz o especialista em segurança Roberto Braga. Foi bastante em aeroporto, em locais de grande circulação, que você olha lá nas redes do seu computador, do seu celular, tem lá uma Wi-Fi free, Wi-Fi grátis, algo do tipo, né? E geralmente essas redes são vírus que infectaram alguém, que vão ali e abrem uma nova rede ali para repassar esse vírus para uma nova pessoa, né? E quando faz pesquisas na internet, também é um alvo. Você pesquisa algo no Google, sai clicando ali nos links, o que você tem que tomar cuidado é principalmente com downloads. Então se você for baixar alguma coisa, chega se aquele site é realmente de uma empresa confiável, se aquele site é de uma fonte confiável. Um jeito que as pessoas geralmente acabam se infectando é quando está procurando material ilícito, né? Então, softwares piratas, vídeo para baixar, essas coisas também, elas estão relacionadas ao mundo ilegal. E-mails suspeitos devem ser apagados antes de abertos. Existe um novo tipo de vírus que pode torná-lo refém de criminosos. Esse vírus entra no seu computador, criptografa, que a gente chama, né? Porque é como se fosse uma proteção com senha em todos os seus arquivos e você não consegue mais acessar os arquivos que estão no seu computador. Seus arquivos, suas fotos, tudo. Quando você clica para acessar, esse tipo de vírus vai pedir um resgate, né? Ele vai pedir para você colocar um cartão de crédito ali, pagar um dinheiro para o cara, para ele liberar o acesso aos seus arquivos. Por mais trivial que pareça, a navegação na internet não é para os fracos ou inocentes. Evitar riscos depende de maturidade, o que normalmente se alcança com o tempo de uso. Mas você pode tomar algumas precauções que o especialista separou para a gente. É um conjunto de ações que diminuem o risco de ser invadido. Manter um antivírus atualizado e potente. Os melhores são os pagos. O investimento é em torno de R$ 80 a R$ 100 por ano. Checar as fontes dos sites que estão sendo acessados. Verificar se o e-mail é mesmo da fonte que diz ser. Basta observar o endereço. E se a questão é segurança, observe também se há o cadeado verde nas transações financeiras. Usar ferramentas consolidadas de mercado e fugir daquelas antigas, não atualizadas, ou das muito novas, ainda desconhecidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL